O que é o projeto de lei nº 1775 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre o registro civil nacional e das outras providências? Convido para a mesa os palestrantes, doutor Marivaldo Pereira Castro, coordenador do Comitê Gestor de Registro Nacional e Identificação Civil, que neste ato está representando o ministro José Eduardo Cardoso, ministro do Estado da Justiça, doutor Claudionor Batista dos Santos, diretor do Instituto de Identificação do Distrito Federal e convido o senhor Célio Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia Digital, todos para tomarem assento à mesa. Resisto com muita alegria, deputado Júlio, à presença do nosso sempre deputado, senador, presidente do Congresso Nacional, figura extraordinária, Mauro Benevides, que merece palmas, porque é um grande constitucionalista e uma figura que merece todo o respeito desta casa. Encontro à disposição dos senhores deputados, cópia da ata da reunião anterior. Consulto-se a necessidade da leitura da ata, deputado Gonzaga, a necessidade da leitura da ata. Deputado Gonzaga, pera a dispensa da leitura da ata, então, em discussão, em votação, os que concordaram permaneça como se acha, aprovada a ata, está à disposição também dos senhores deputados e deputadas. A ordem do dia, no primeiro índice, destina à audiência pública, com a presença dos convidados já citados e já à mesa. E vamos passar a palavra ao primeiro inscrito, que terá 20 minutos sem ser aparteado. Primeiro, concedemos a palestrante ao doutor Marivaldo Pereira de Castro, que está representando o ministro da Justiça, amigo também nosso, ministro José Eduardo Cardoso. O senhor tem 20 minutos para a sua exposição. Obrigado, presidente. Cumprimentá-lo pelo convite. Cumprimentar o nobre relator, deputado Júlio Lopes. Cumprimentar também, meu querido amigo, deputado Mauro Benevides, companheiro de tantas batalhas ao longo desse tempo em que tenho acompanhado aqui os debates da Câmara, do Senado. Cumprimentar também o doutor Célio, cumprimentar o doutor Claudio Noa e dizer que é uma honra voltar aqui à Câmara dos Deputados. Eu que até o ano passado estava na Secretaria de Assuntos Legislativos e era parte do meu cotidiano comparecer a essa casa, acompanhar os intensos debates que envolvem o Ministério da Justiça e que ocorrem aqui cotidianamente. Como o ministro José Eduardo costuma dizer, o Ministério da Justiça tem uma competência muito ampla, que vai da tanga à toga. E, consequentemente, toda a proposta que passa aqui pelo Congresso, que envolvam as competências dos ministérios, requer um posicionamento do Ministério da Justiça, requer a apresentação de estudos, a apresentação de histórico por parte do Ministério da Justiça. Isso faz com que a gente tenha uma presença constante aqui, acompanhando essas discussões, todas elas de grande relevância para o país. Então, para mim, é muito gratificante poder voltar aqui para tratar de um tema que se inclui entre toda essa ampla gama de competência do Ministério da Justiça, que é do RIC, agora o RCN, Registro Civil Nacional, projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo e está em debate aqui no âmbito dessa comissão especial. Eu queria colocar um pouco do histórico, de como é que o Ministério da Justiça tratou desse tema desde a sua aprovação em 97. Eu queria colocar um pouco esse histórico. Posteriormente, a nossa sugestão é de que a gente encaminhe para cá uma audiência específica onde a pessoa que coordenou os estudos no âmbito do Ministério possa expor, possa trazer para vocês, apresentar aqui o resultado de todo aquele acúmulo desse estudo, do amplo estudo que foi feito no Ministério da Justiça. Mas eu queria colocar que, em 2010, o Ministério da Justiça começou a implementar o projeto, então, o projeto RIC. Foi um projeto que teve início lá em 2010 e foi interrompido em 2012. Foi interrompido por quê? Porque foi, inicialmente, implementado um projeto piloto. Um projeto piloto que tinha como objetivo concretizar aquilo que já estava na legislação, mas que até então não havia sido implementado, tendo em vista a alta complexidade envolvida na proposta, tendo em vista o alto investimento que ela exigiria e, por isso, optou-se por iniciar um projeto piloto, que viria a ser interrompido em 2012, quando seria dado início a um estudo. Estudo esse, e aí gostaria aqui de público, registrar o reconhecimento e agradecimento à equipe comandada pelo doutor Elvio Peixoto, que aqui está, junto com a sua equipe, que conduziram, junto com o comitê do RIC, um excelente estudo sobre uma estratégia, sobre os melhores caminhos para a implementação de um registro nacional. Desse o nome de RIC, desse o nome de RCN, o problema que estava colocado era a de se ter uma identificação nacional. Uma identificação que impossibilitasse o quadro gravíssimo que assistimos hoje, onde é possível um cidadão tirar pelo menos um RG em cada estado brasileiro. E, com isso, saí praticando toda sorte de fraudes, junto ao poder público, junto ao sistema financeiro, junto ao cidadão de boa fé, que recebe esse documento e acredita na fé pública, que lhe é atribuída, inclusive, pelo ordenamento. Pois bem, essa equipe do Ministério da Justiça se debruçou sobre o tema, firmou uma parceria com a Universidade de Brasília e viajou a outros países que tentaram implementar o sistema e foram bem sucedidos nessa implementação e, a partir daí, desenvolveram um excelente estudo. Dessa equipe, participaram representantes dos estados, participou também o TSE, o TSE acompanhou também essa discussão, esses estudos que foram feitos, ao longo do tempo. Nós firmamos, inclusive, um acordo de cooperação com o TSE e, no decorrer desses estudos, o TSE começou a fazer o recadastramento biométrico dos eleitores. Nos padrões, de certa forma, já discutidos durante esses debates do comitê, ou seja, a experiência que a gente teve com o projeto piloto do RIC, lá em 2010, interrompido em 2012, e a partir das discussões do estudo que nós fizemos, do grupo de trabalho que foi instituído em parceria com a UNB, já serviram como elementos que foram aproveitados pelo TSE que deu início ao recadastramento biométrico e hoje tem uma base com aproximadamente 30 milhões de eleitores já cadastrados. Quais são as conclusões, as reflexões que o grupo de trabalho trouxe? As conclusões que eles trouxeram. Primeiro, primeiro que a realização de um piloto, lá em 2010, foi extremamente acertada. extremamente acertada, por quê? Porque o Brasil, antes de embarcar num projeto definitivo, era necessário que tivesse delimitado, mapeado, todas as tecnologias existentes para viabilizar a implementação de um registro nacional. Para se ter uma ideia, em 97, quando foi aprovada a primeira lei do RIC, sequer existia um sistema capaz de fazer a leitura biométrica, que é necessária hoje para ter um sistema dessa envergadura. E veja, nós estamos falando da identificação de todos os cidadãos brasileiros. Ou seja, é um projeto que, antes de ser implementado, requer um estudo extremamente aprofundado, porque, uma vez concluído, ele vai exigir um investimento muito grande, um esforço muito grande de todos os órgãos públicos, e sua importância será fundamental, porque a tendência é que essa identificação, pela segurança que ela vai demonstrar para toda a sociedade, que ela seja utilizada como identificação principal por qualquer órgão público, inclusive pelo setor privado. Ela tende a ser, naturalmente, ainda que não tenha uma previsão legal, ela tende a ser absorvida, tende a ser utilizada por todo mundo, como o documento principal que identifica o cidadão, uma vez que ela impede essa anomalia que hoje é existente, onde o cidadão pode tirar vários registros, um em cada unidade da federação. No decorrer dos estudos, e aí no decorrer da discussão sobre o RIC, uma discussão que envolveu o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Saúde, Cidades, MDA, Secretaria de Direitos Humanos, que já esteve aqui, Casa Civil, ITI, INI, e também os representantes das regiões Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, chegou-se a um modelo onde nós poderíamos ter um registro nacional que pode ou não estar vinculado a uma carteira de identificação, um registro nacional cujo investimento depende muito da decisão de que vai se fazer, um desenho onde o ideal era que nós tivéssemos esse registro abrigado no local mais isento possível, de maneira que essa base não possa ser direcionada para um uso que exclua outros usos, um registro que tenha, que possa, e aí depende também do investimento que vai se fazer, que pode ter a biometria, pode ter foto, pode ter a digital, pode ter a íris, tudo isso depende de uma opção que o gestor vai adotar. E um sistema que prevê a interligação com todas as outras bases de dados já existentes em âmbito federal, ou seja, o estudo construído pelo Ministério da Justiça, tem um martelo num modelo a ser seguido. Ele se preocupou em levantar todas as possibilidades que podem ser adotadas de acordo com os recursos que são disponíveis e de acordo com a opção política que se quer fazer na implementação do RIC. Ao longo da discussão, e aí sempre uma parceria muito constante com o Tribunal Superior Eleitoral, se avaliou que entre adotar um novo modelo de registro de identificação nacional ou seguir em conjunto, em parceria com a Justiça Eleitoral para seguir adiante no processo de recadastramento e a partir dali termos esse registro nacional, optou-se por um caminho que alcançasse uma celeridade muito maior e principalmente um custo excessivamente menor e uma eficiência muito maior para a administração, que é o que? Integrar os esforços da Justiça Eleitoral para concluir o recadastramento de todos os eleitores do país e a partir daí termos sim uma base nacional. Esse esforço evitaria que nós tivéssemos dois entes públicos concorrendo, buscando recadastramento, ou seja, exigindo do cidadão que compareça a um determinado órgão para ofertar os seus dados, para fazer o seu registro. Essa parceria, essa junção de esforços, evita que a gente exija do cidadão que se cadastre duas vezes. Essa junção de esforços evita que tenhamos que fazer duas vezes o investimento na infraestrutura, e não é uma infraestrutura, vocês podem imaginar, imagine uma base de dados que seja capaz de imaginar as digitais, os dados biométricos, os dados biográficos e biométricos de todo cidadão brasileiro. Não é uma estrutura pequena, é uma estrutura excessivamente grande. Imagine a estrutura necessária para que tenhamos que fazer essa coleta individualmente. Além de onerar o cidadão que tem que reservar parte do seu tempo para fazer esse cadastramento, nós teremos aí um custo excessivamente alto de coleta. Diante de todas essas questões, o Poder Executivo, em conjunto com o TSE, optou pelo envio do projeto de lei do Registro Civil Nacional. O projeto de lei é esse que busca alcançar essa eficiência, que busca otimizar o recurso público tão escasso hoje, tendo a vir, sobretudo num contexto de queda de arrecadação, sobretudo num contexto em que se busca compulsivamente melhorar a eficiência do gasto público, busca-se alternativas que possam fazer com que o Estado faça frente a toda aquela demanda que a sociedade lhe vem apresentando. Então, esse projeto, ele vem no sentido de integrar, primeira coisa, respeitar as bases de dados hoje existentes, é um projeto que dialoga hoje com o CIRC, que é o sistema já implementado pelo Poder Executivo e que tem como objetivo, aliás, realizado em parceria com os cartórios, e quero cumprimentar aqui o presidente da Noreg, que está aqui junto com o governo constante também das iniciativas do Ministério da Justiça, mas é um projeto que observa, inclusive, os esforços feitos anteriormente pelo Poder Público no sentido de integração de bases de dados. Então, o projeto observa, ele vai contar com a base de dados do CIRC, e ele prevê também um diálogo constante entre a Justiça Eleitoral e o Poder Executivo, porque essa base de dados é uma base de dados extremamente importante para coibir algumas fraudes que hoje são clássicas. Por exemplo, fraude na Previdência Social, ela é imprescindível. Ela é imprescindível para coibir fraude no sistema bancário. Ela é imprescindível para coibir fraude no seguro-desemprego. Ela é imprescindível para que possamos rastrear eventuais procurados pela Justiça, pela prática de crimes extremamente graves, e que conseguem se omitir da Justiça, se ocultar da Justiça, adotando novas identificações, identificações falsas, e que muitas vezes, pelo fracionamento que a gente encontra no país, é muito difícil de você pegar. Com uma identificação nacional, certamente, esse problema estaria superado. É óbvio que o projeto aqui encaminhado, certamente, acho que é parte, inclusive, do processo democrático. Com certeza, o projeto que foi encaminhado pode não sair daqui da mesma forma como foi encaminhado. Aliás, estamos aqui debatendo por isso, e é saudável que isso aconteça, é do processo democrático. Mas eu queria colocar que todos aqueles que participaram dessa construção, e aí coloco o Ministério da Justiça à inteira disposição dessa comissão para fazer esse debate. Tenho certeza que os companheiros aqui da Justiça Eleitoral também estão à inteira disposição para debater com os senhores deputados eventuais aprimoramentos que entenderem necessários para que esse projeto seja aprovado. E nós entendemos que é extremamente importante a aprovação desse projeto, porque é mais do que na hora, é passada a hora já, de que o Brasil, um país com tanto potencial, um país que alcançou um desenvolvimento extremamente grande nos últimos anos, que alcançou índices de inclusão social extremamente importantes, um país que vem se modernizando, um país que tem hoje o portal da transparência, um país que tem hoje diversos mecanismos de participação social, é fundamental que o país tenha uma identificação segura, uma identificação que possa nortear todos os órgãos, uma identificação que contribuirá para a segurança pública, mas ao mesmo tempo trará segurança jurídica para o desenvolvimento econômico, para a realização de novos investimentos, para a introdução de novas tecnologias no país. Então esses são os pontos que eu gostaria de colocar aqui, de um modo bastante geral, fazendo o histórico do que devoa essa construção, essa parceria com a justiça eleitoral, a busca sobretudo de uma eficiência, de uma celeridade maior para que a gente consiga, unidos, entregar ao país uma identificação nacional segura, que é uma demanda antiga da sociedade, uma demanda que surgiu muito antes até mesmo de termos os sistemas capazes de viabilizar a sua implementação e que agora, com aquilo que já foi feito pela justiça eleitoral, com aquilo que nós aprendemos com o piloto implementado em 2010, com o excelente estudo que a equipe do Ministério da Justiça fez em parceria com a Unibê e mais uma vez gostaria de cumprimentá-los pelo excelente trabalho que vocês fizeram e pediria até que já está agendado aqui com a comissão, inclusive, que o Peixoto, o doutor Elfo Peixoto, faça essa apresentação aqui para compartilhar com todos. viabilizam hoje aprovarmos um projeto que dê estrutura, um projeto que institucionalize e permita a aprovação à instituição de um registro com condições, com um normativo adequado à situação atual, adequado à demanda atual. É isso que eu gostaria de colocar. Antes de terminar, eu gostaria de cumprimentar o deputado Hugo Leal, parceiro histórico do Ministério da Justiça, sobretudo nas discussões de trânsito. E é isso que eu queria colocar. Sr. Presidente, fico à disposição para eventuais perguntas. Gostaria de agradecer a presença dos representantes da ANOREG, também a equipe do Tribunal Superior Eleitoral, vários que têm sempre acompanhado o trabalho desta comissão e a presença também do doutor Marcos Souto, maior filho, que representa a OAB Paraíba, que veio também acompanhar esta reunião de hoje. Agradecer ao doutor Marivaldo. Passar a palavra ao doutor Claudio Anor Batista, que é o diretor do Instituto de Identificação do Distrito Federal. O senhor tem 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Primeiramente, agradecer ao presidente pelo convite e a essa abertura de espaço democrático, essa casa que acolhe o povo, que decide pelo povo, para que os institutos possam estar dentro desse projeto num momento tão importante. Gostaria de salientar que eu estou aqui, na verdade, não como diretor do Instituto de Identificação do Distrito Federal. Eu gostaria de me posicionar como representante do Conselho Nacional de Dirigentes de Órgãos de Identificação do Brasil, o CONAD. E assim eu faço porque as colocações que tenho que fazer aqui não são institucionais, são de defesa, de categoria mesmo, e são assuntos importantíssimos que foram me demandados para que tratassem nesse espaço democrático, que é a preocupação que os institutos de identificação do Brasil tem em relação ao projeto RCN. Não podemos nos furtar e parabenizar ao TSE pela iniciativa, uma vez que isso é uma demanda antiga, como aqui muito bem já foi dito, e que é uma necessidade do povo brasileiro que tenha a sua certificação, a sua segurança documental, com a viabilidade de um documento único. Isso é um pleito antigo. Nós todos aqui sabemos que sonhamos com esse resultado há anos, há décadas, na verdade. E os institutos de identificação não seria diferente. O que eu quero me reportar aos senhores aqui é exatamente fazer esse histórico. Porque estranhamente nesse projeto não se foi tocado aqui a atribuição e a finalidade dos institutos de identificação. Estranhamente estamos falando de identificação civil no Brasil e o projeto não fala sobre a identificação que é implementada no Brasil há séculos. E se hoje temos alguma identificação no Brasil, diz respeito a institutos de identificação, órgãos de identificação no Brasil. Esses órgãos são instituídos no nível dos estados e também na federação através do INI, justamente com a única atribuição de fazer a identificação do cidadão. Ou seja, a atribuição fim desse órgão, ou desses órgãos no país e todo, é fazer a identificação do cidadão. Estranhamente esse projeto fala de vários outros ramos, inclusive se fala da parte tributária, da administrativa, mas não se fala da individualização da pessoa no seu fim, que é separar um cidadão de outro. Ouvi falar aqui também da segurança do documento, a importância do cidadão ter um documento seguro. E também, estranhamente, a gente não ouviu falar da segurança da carteira de identidade. Pelo contrário, ouvi falar agora há pouco da Taverne, a exposição do doutor Marivaldo, mas falar que é feita uma identidade em cada estado do país e isso não traz segurança jurídica nem individualização do cidadão. É errôneo pensar assim, porque todas as identidades que são feitas no Brasil são pumbadas na legislação federal, a lei 7.116, e ela prevê quais são os requisitos mínimos para que esse documento seja expedido. Ou seja, o cidadão tem que apresentar a certidão original de nascimento ou casamento, ou cópia autenticada em cartório público, esses documentos deverão ser validados. Então, se existe fraude, não é porque cada estado faz a identidade, é porque tem que ser feita a checagem desse documento cada vez que se dá entrada no documento de identidade. Se anteriormente não se tinha estrutura para poder se fazer um documento único, não se quer dizer que não havia segurança jurídica e administrativa para se produzir esse documento. Se você for colocar na base e pesar o nível de fraude de identidades expedidas no Brasil, é ridículo a quantidade da fraude em relação à exposição do documento legítimo, que comprova a individualidade do cidadão. Desde sempre, a identidade é feita com base biométrica. E os institutos de identificação, eles contêm profissionais de alto nível de capacitação, profissionais altamente gabaritados para que façam o estudo da impressão digital. não é porque foi se instalado um sistema EIFES, que é fruto do trabalho e do desenvolvimento dos profissionais da papiloscopia, que essa ferramenta, ela suplementa ou suplanta o profissional. É uma ferramenta que dá a individualidade definitiva do cidadão. É o estudo do resultado dessa ferramenta que dá a individualidade do cidadão. Se assim não fosse, se eu pudesse ter, por exemplo, grosseiramente fazendo aqui uma analogia, a compra de um estetoscópio eletrônico, seria médico. Porque passaria a clinicar com toda a segurança e não é o que ocorre. E eu faço essa analogia porque é exatamente o que acontece em relação à identificação de pessoas. Eu sou perito em identificação humana, há 27 anos com muito orgulho. E todos os meus colegas que trabalham por esse Brasil afora desempenham a mesma função. Então, estranhamente, eu volto a tocar aqui, senhor presidente, senhor relator, que não está se falando muito na segurança, na segurança, mas não se foi ao cerne da questão. Porque a expedição do documento, a exteriorização desse documento para o cidadão é a ponta de um imenso iceberg. Há necessidade de se mergulhar nesse assunto para se descobrir como é que isso é feito, essa certificação biométrica. Então, busquei a história aqui da papiloscopia para que ficasse mais inteligível para todos, que a papiloscopia era desenvolvida no Brasil desde 1903. É o século que se estuda e se desenvolve a papiloscopia. E como biometria principal do documento de identidade no Brasil, que individualiza o cidadão, ela tem o efeito de realmente causar o resultado da segurança jurídica do documento. Tanto é assim que a identidade foi o primeiro documento a se usar esse tipo de biometria. Notem que em nenhum outro documento era posto a biometria digital. Porque não havia técnica suficiente para se desenvolver isso em outros âmbitos. Por esse motivo, talvez, senhoras e senhores, a carteira de identidade é um documento que gera todos os outros, com exceção da certidão de nascimento e casamento que é gerado pelos cartórios. Mas a partir de então, e até por isso a lei prevê que somente esse documento ele é hábil para se originar a carteira de identidade, a partir de então todos os outros documentos podem ser originados a carteira de identidade, a identidade somente a certidão de nascimento. O título de leitor que está sendo tão discutido aqui, nessa modificação, é originado da carteira de identidade. CNH, carteira de trabalho e todos os outros documentos que eu posso citar aqui, passaporte, todos eles são oriundos da carteira de identidade. Aí os senhores podem me perguntar, mas por que ele está debatendo tanto esse assunto da carteira de identidade? Ele veio aqui para defender o documento que ele produz? Não. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que tudo começa por aí. Se essa segurança que se quer adotar no documento, no RCN, ela parte da biometria, temos que estudar biometria, temos que entender o que é biometria. E eu tenho ouvido falar e tenho acompanhado as audiências aqui, as que eu não estive presente, assisti em vídeo, que se fala muito dessa segurança a partir da posição da impressão digital no equipamento eletrônico e o banco de dados vai responder que é aquela pessoa, mas não é tão simples assim. Nós que estudamos isso ao longo de muitos e muitos anos sabemos que existem as variáveis. Nós, os institutos de identificação que temos essa tecnologia, trabalhamos diuturnamente com as variáveis. Isso aqui não foi tocado nesse assunto aqui nessa comissão. Por exemplo, ouvi falar aqui também agora há pouco que essa biometria foi discutida no âmbito do RIC e a partir de então não se ouvia falar. Vamos dizer que é uma verdade, porque nós do Instituto de Identificação do Distrito Federal estamos com a biometria desde 2009. Nós utilizamos a primeira biometria de EIFS, civil criminal do Brasil. Testamos e utilizamos essa biometria diuturnamente. Nosso banco de dados do Distrito Federal é 100% biométrico, digitalmente falando. E trabalhamos diuturnamente com as variáveis. O que seriam as variáveis então, senhoras e senhores, para não ser muito técnico e não ficar me alongando aqui no discurso? As variáveis são aquele cidadão que não tem impressão digital nítida, em condições de ser coletado em qualquer ambiente. O que fazer com esse cidadão para identificá-lo? As crianças recém-nascidas, os idosos que têm dificuldade nas suas impressões digitais e as anomalias que existem em tantas outras, alergias, doenças, pessoas que nascem com problema. Crises que são geradas ao longo do trabalho, do labor normal que nós temos no nosso dia a dia. O que é feito dessas impressões digitais quando elas têm que ser checadas com um banco de dados que já está arquivado dentro do sistema? Como é que isso é tratado, senhoras e senhores? Os profissionais da identificação civil, da papiloscopia, os peritos sabem como resolver isso. Quem mais sabe resolver isso? Talvez seja por isso que os institutos de identificação são competentes para exercer essa função. Estranhamente, esse projeto não se trata dos papiloscopistas, dos profissionais da identificação civil. Como simplesmente se tivesse um sistema organizado, ele possa resolver todos os problemas de biometria, simplesmente pela posição da impressão digital. O que funciona? Podemos ainda citar, não fazendo crítica, mas apenas apontamentos aqui. Vamos verificar como é que foi feito o recadastramento biométrico do TSE aqui no Distrito Federal. Recadastramento que nós acompanhamos de perto. Porque como profissionais da área, a gente tem a curiosidade de saber como é que vai funcionar. Nós acompanhamos também o cadastramento do Detran, que fez em algumas capitais aqui do Brasil, não no Distrito Federal, mas em algumas capitais, e que está dentro das normas do Detran fazer. Verificamos que é um banco de dados útil, muito útil, mas não é tecnicamente aceito. Verifiquei quando fiz o meu recadastramento aqui no TRE do Distrito Federal, que a pessoa que estava colhendo a minha impressão digital, a minha fotografia, a minha assinatura, não do jeito que fiz, do jeito que quis e mal feito, para provocar, para saber se seria reprovado o meu cadastro. E, para surpresa, senhoras e senhores, quando fui fazer a minha votação, minha impressão digital foi recusada pelo sistema. Então, a gente está alertando tudo isso aqui, não é para poder dizer que não somos favoráveis ao projeto, nós queremos chamar a atenção para a necessidade de se fazer isso com muita seriedade, com muito cuidado, com muito zelo, porque estamos falando de um documento único que vai dar certificação para o povo brasileiro, estamos fazendo isso de uma forma única. Ou seja, embora não esteja previsão legal no projeto, no PLL 1775, mas todos os outros documentos deixarão de existir com o tempo, naturalmente, que no momento que você institui um documento e que ele se predispõe a ser o único do Brasil, os outros vão deixar de serem retirados. É muito tranquilo de se entender assim. Então, já que nos outros documentos, com essa base de dados, com esse profissionalismo, com esse cuidado, eles vão ser extintos ao longo do tempo, então o que vai ser desse novo documento, desse banco de dados que está sendo criado? Ele está sendo feito de uma forma correta? Tecnicamente correta? Todas essas questões deverão ser debatidas aqui nessa comissão. Não é tão simples como parece ser. Falando um pouco do RIC, que a gente teve a oportunidade de acompanhar também com o Dr. Peixoto, e nós vimos a dificuldade da equipe técnica de trabalhar no assunto, não foi uma delonga proposital, é porque o assunto é difícil de se tratar, é minucioso. Nós vimos a dificuldade da equipe, que o esforço deles de se empenhar para fazer o projeto vingar, nós vimos as dificuldades que eles alcançaram, exatamente por causa desses temas que estamos tocando aqui. Os institutos se colocaram à disposição para mostrar a técnica, a técnica correta de se fazer coleta de impressão digital e comprovação biométrica, da forma científica. Porque vejam bem, senhoras e senhores, no momento em que algum cidadão for reprovado pela sua biometria, deixar de executar algum serviço público porque o equipamento falhou, porque o equipamento não deu a precisão devida, cabe esse cidadão vir contra o Estado. O Estado está assumindo a responsabilidade de dizer quem é ele mesmo ou não é ele mesmo com toda essa atividade. Então a coisa não é tão simples assim, é um simples cadastro. Então a gente chama atenção para tudo isso, na preocupação dos profissionais de papiloscopia e de identificação civil, que há mais de 100 anos fazem esse trabalho e que, de uma forma não justificada, não foi incluído nesse processo. Não houve nem discussão com esses profissionais. O segundo ponto que a gente quer tocar aqui também, que nos chama muita atenção, é que estamos falando de um novo documento, documento único para o Brasil. Mas estranhamente, voltando também ao meu tema aqui, eu me sinto muito à vontade de falar isso para os senhores e senhores, nós estamos mais uma vez no nosso país construindo um retrabalho, fazendo novamente o que já foi feito. Se não é assim, vamos entender o que eu estou dizendo. A carteira de identidade, um documento foi constituído pelo arcabouço jurídico e institucional do país para que fizesse a identificação do cidadão. Então esse documento já existe. Ele foi feito para ser único, ele não foi feito para ser múltiplo, ele foi feito para ser único. Então esse documento já existe. Eu posso mudar o nome dele quantas vezes vierem, colocar siglas, apelidos, mas já existe o documento único. Então não estamos falando de nenhuma novidade. Quando a gente fala também que a biometria é para individualizar, isso já está previsto nesse documento único que a gente já comentou aqui. Então não é nenhuma novidade, não está se criando nenhuma notícia nova. Quando se fala em se fazer convênios, se compartilhar informações, isso já existe. Só que anteriormente, sem a tecnologia que existe hoje. Mas a compartilhação de informação já existe, então também não é notícia nova. Quando se fala que todos devem contribuir com esse banco de dados, para que um cidadão tenha um único documento, isso também já é, de certa forma, compartilhado com o trabalho excelente que os cartórios vêm fazendo. E o objetivo é de se modernizar e trazer essa informação em primeiro momento para os institutos de identificação. Então isso também já existe. O que a gente percebe, lendo o projeto de lei do RCN e olha, por exemplo, o projeto de lei do RIC, é que é a mesma lei mudando de nome e mudando de local. Mas as atribuições que estão no RIC estão no RCN. Escrito de uma forma diferente, talvez mais resumida, mas é a mesma coisa. Então a gente fica aqui perguntando, a gente que está trabalhando, nós que estamos trabalhando nesse projeto há 10 anos, vai-se fazer todo aquele caminho novamente? Será que vai-se iniciar todo aquele estudo que foi feito pela equipe técnica do Ministério da Justiça, com todos aqueles percalços? E vejam bem, senhoras e senhores, foram feitos estudos compartilhados e democraticamente com todas as instituições como foram citados aqui, envolvendo várias áreas de conhecimento, várias áreas do serviço público federal, com iniciativa privada comparecendo e participando, com aquele trabalho todo foi desenvolvido, estudos técnicos, envolvendo o ANB, inclusive, para nos ajudar na compilação dos dados, para chegar nesse momento se cria um novo documento, ou novo projeto de documento, com as mesmas diretrizes do que já estava sendo feito, somente não com o que já estava sendo desenvolvido, que deveria ser, inclusive, aproveitado. Em síntese, estamos retrabalhando, vamos fazer tudo novamente. E ainda mais, senhoras e senhores, o investimento que se fala que vai ser totalmente liberado para se que execute o RCN, poderia muito bem ter efetivado o RIC, poderia muito bem ter vindo em bom tempo e se colocado o projeto na rua, na praça, como se diz popularmente. Eu não vou ler aqui para não me delongar, mas eu tenho atas aqui do Conselho Gestor do RIC, em que a nossa, não vou falar o nome, mas a nossa executiva, a gerente executiva do projeto falava, lamentando-se da falta de investimento do governo federal, da falta de interesse do governo federal em se implementar o RIC depois de tantos estudos, inclusive fazendo comparação de orçamentos, falando que se era proposto 125 milhões de reais em 2014, para a implementação do RIC, de repente baixou para 11 milhões, está na ata do Conselho Gestor. Então, o que faltou do governo federal foi investimento e decisão para se fazer o documento único. Não foi porque não houve interesse dos órgãos que estavam envolvidos. Todos estavam prontos. Tanto é assim, que os institutos de identificação, também sabendo dessa morosidade e não concordando com isso, caíram em campo e começaram a fazer o seu trabalho e o seu dever de casa. Os institutos começaram a compartilhar informações, a se modernizar, comprar sistemas compatíveis com a biometria, que são os eixos que se tem no Brasil, fácil de se constatar, começando pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Tocantins, e a gente perderia o fôlego aqui, citando os outros estados, que já tem um sistema eixos funcionando. E há de se ressaltar que com coleta biométrica de fotografia, assinatura e impressão digital em alto padrão de qualidade, feito por profissionais da área de identificação civil, ou seja, arquivos de milhões de brasileiros, que inclusive poderão, senhoras e senhores, deixar de existir, de serem utilizados, porque vai-se para outro viés agora, onde ocorreram vários investimentos de milhões e milhões. Tudo isso colocado de lado para se recomeçar um novo projeto, que se disse que vai ser muito célebre, mas que a gente não sabe as consequências, uma vez que não houve o estudo prévio, como é que a gente está citando em relação ao RIC. Tudo é preocupação que a gente tem que debater nessa casa, a gente tem que repensar e chegar a um bom termo. Por último, eu gostaria de colocar para bem, para a reflexão de todos, que se for para implementar o RCN, então não é crível que se anule o que foi feito em relação ao RIC. E muito menos ainda que se anule o que é feito pelo profissional de papiloscopia nos institutos de identificação. Porque a pergunta que vem e não quer calar é o que vai ser feito desse banco de dados gerado há mais de 100 anos. Só para exemplificar, finalizando essa minha fala, aqui no Distrito Federal, nós temos 3 milhões e 800 mil registrados no nosso banco de dados em condições de confrontar com o Brasil inteiro, a qualquer momento, com o mundo, porque o nosso sistema emiste, com o mundo, 3 milhões e 800. Significa dizer nada mais, nada menos, senhoras e senhores, que é toda a população do Distrito Federal desde 1959, porque todas as fichas foram digitalizadas para o sistema. E a gente fica perguntando, e esse passivo todo vai ser feito o que disso? E essas pessoas que não tiram o título de eleitor, que não estão no banco de dados do TSE hoje, o que vai ser desse pessoal? Eles vão ter que todos correrem para fazer um cadastramento no TSE, vocês têm um cadastro legítimo dentro do Instituto de Identificação do Brasil inteiro, ativo. Eles vão ter que retornar? Aí eu ouvi falar aqui, por exemplo, da economicidade do processo, quer dizer, quanto custa para você fazer um recadastramento do Brasil inteiro? Em maquinária, pessoal, tempo? Deslocar o cidadão para ter que fazer isso tudo novamente? Isso necessariamente, se esse banco de dados já existe. Eu ouvi falar aqui também de eficiência. Fazer tudo novamente é eficiente? Sendo que hoje já está pronto, basta para isso juntar os Institutos de Identificação, fazer com que todos eles se conversem tecnologicamente e fomentar para que os Institutos de Identificação, que ainda não dispõem da tecnologia, façam aquisição dessa tecnologia, isso era o papel do governo federal, inclusive. Esse estava dentro do projeto RIC? Isso é eficiência do Estado? A gente ouviu falar de custo? Não vamos nem discutir a questão de custo, só na questão do RIC foram mais de 15 milhões implementados para fazer todos esses estudos, viagens e debates que foram necessários serem feitos. Aqui no Distrito Federal, senhoras e senhores, foram gastados 25 milhões de reais ao longo de cinco anos para se implementar um EIF civil criminal. O que vai ser feito desse investimento? E outros Estados que estão fazendo, inclusive, PPPs para investir na questão da identificação civil, o que vai ser feito de todo esse investimento paralelo a esse projeto que está sendo criado com toda essa intenção de economia, segurança e etc. Então, se falar de modernização, o Brasil está a quinta modernidade em relação à identificação civil para o mundo. E não é você colocar uma ferramenta EIFS rodando em qualquer local que seja, e aqui não vai a crítica ao TSE ou qualquer outro setor da administração pública, federal ou estadual, mas colocar o equipamento funcionando em qualquer lugar que você vai alcançar a tecnologia necessária na identificação. O que nós precisamos é de profissionais treinados na tecnologia que existe hoje para que esse processo seja mais ágil. Onde que hoje se entregue o documento com 24 horas, seja entregue no mesmo momento. A questão do cartão ou da célula de detalhe é perfumaria. Isso é uma tecnologia que deve ser adquirida. Então, não há que se discutir isso. Então, tudo isso a gente quer trazer aqui e externar aqui para o nosso ponto de vista dos institutos de identificação do Brasil, esse projeto, ele já nasceu em cima de um outro que já existe. Ou seja, é retrabalho. É retrabalho. Então, pensamos assim e o Conadis coloca à disposição, inclusive, para debates em outros ambientes, senhor presidente, aqui mesmo na comissão ou em algum outro fórum que seja aberto, o Conadis está à disposição para poder discutir e falar, inclusive, tecnicamente tudo que foi apontado aqui rapidamente por mim. Não quis entrar em partes mais técnicas para não confundi-los e também não trazer informações desnecessárias, mas para alertá-los que existe esse panorama importante a ser discutido. E o sistema, eu, às vezes, reitero aos senhores que conheço há seis anos e trabalho diuturnamente deles, ele é uma ferramenta de trabalho. Por trás dele, há de ter o profissional qualificado e treinado, para que possa fazer as contingências que eu citei aqui. Porque essas contingências, senhoras e senhores, existem. Hoje, para os senhores terem a ideia, o Instituto de Identificação trabalha com a biometria também de reconhecimento facial, auxiliando a biometria da impressão digital. E tem que ser um profissional treinado, não é o sistema que faz isso. Então, queremos trazer esse alerta. Agradeço pela possibilidade de estar aqui falando com todos os senhores e me coloco à disposição de qualquer questionamento. Agradeço a exposição de Claudio Anobatista Santos, diretor do Instituto de Identificação do Distrito Federal. E o próximo e último é o senhor Célio Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Empresas e Tecnologia Digital. Só lembrando aos senhores deputados que após a exposição e o debate, aqueles que quiserem podem se inscrever, temos requerimentos a votar, já temos coro suficiente. O senhor Célio dispõe de 20 minutos. Deputado Rômulo Gouveia, presidente dessa Comissão Especial, deputado Júlio Lopes, relator, doutor Marivaldo, doutor Claudio Honor, companheiros dessa mesa, demais parlamentares, amigos da indústria, queridos amigos da Polícia Federal, que eu estou vendo aqui, do Instituto Nacional de Criminalística, do Instituto Nacional de Identificação, amigos da Noreg, doutor Rogério Bacelar, presidente da Noreg Nacional, um amigo de longa data, doutor Paulo Camarão, do TSE, doutor Wagner. Senhoras e senhores, eu iria iniciar a minha apresentação fazendo um breve relato do que é abrir de Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia e Identificação Digital, o que mostraria o motivo de eu estar aqui hoje falando nessa comissão. Mas vou inverter a minha fala, porque eu acho que nesse momento de um debate tão bom, tão proveitoso para essa comissão, eu não gostaria de esfriar com uma apresentação institucional da BRID. Então, gostaria que passasse para o último slide da minha apresentação, aonde eu queria demonstrar com esses anos de experiência e estar na minha apresentação, que a gente trabalha nesse projeto, desde 1996, quando veio a vir em 97 a Lei 9454 do senador Pedro Simão, uma bagagem importante de auxílio e de cooperação com o poder público. E o meu último slide da apresentação, ele diz RIC, Registro de Identidade Civil, e RCN, Registro Civil Nacional. Dois projetos, duas abrangências, um único objetivo. Isso é muito importante, porque eu tenho acompanhado o RIC em todos esses últimos anos, e venho acompanhado o RCN desde que se começou a pensar nele com a criação da comissão do TSE. Na verdade, nós temos dois projetos, e isso é uma coisa que todos nós devemos estar muito satisfeitos, que são dois projetos com um único objetivo, que é da segurança do nosso país, que é um documento de identificação robusta, que é uma base de dados sólida, que nós acabemos de vez com o problema da dupla, tripla identidade. Tenho acompanhado o deputado Júlio Lopes em suas inserções, em suas colocações, e vejo um vigor muito grande. Este assunto é um assunto que realmente empolga. E, deputados, queremos muito, como cidadãos, que esse entusiasmo continue. Queremos muito que possamos entender o que o Ministério da Justiça fez esses anos todos, e o que o TSE vem fazendo nos últimos anos, de forma a não se perder essas duas importantes bases. Porque o que nós queremos é a mesma coisa. Então, o doutor Claudio Honor diz com muita clareza e com muita verdade de que muitas coisas já foram feitas, e de que muitas coisas poderiam não precisar ser feitas. Mas eu, conhecendo um pouquinho do projeto hoje do TSE como eu conheço, vejo que o objetivo deles, principal, é criar uma base de dados robusta, uma base de dados verdadeira, sem duplicidades. Então, estamos falando a mesma coisa. O que importa é que a gente consiga fazer com que essas duas coisas, com que esses dois projetos, se encontrem e nasça uma solução para o país. O RIC, nem o RCN, são projetos políticos partidários, são projetos de Estado, são projetos do Brasil. Eu acompanhei o RIC em toda a sua história. Em 2010, tive a oportunidade de estar no lançamento do RIC com o então presidente Lula, e vi a mídia espontânea favorável durante todo aquele ano. A população querendo. Hoje, eu vejo alguns comentários, a enquete da Câmara, as pessoas são contra, as pessoas que estão ali são contra, porque elas não conhecem a abrangência, elas estão focadas, ah, por causa do número que vai ser esse, vai ser uma base usada, ah, por isso, por aquilo. Mas este é um projeto de clamor nacional. seja lá com que nome ele venha, RIC, RCN, ou seja lá qual for. Nós não podemos perder esta oportunidade de poderes, os três poderes, estarem juntos para que um projeto saia em defesa do cidadão. Então, senhores, apesar de saber que os senhores são os verdadeiros técnicos, os verdadeiros legisladores sobre isso, fica aqui só um depoimento de uma pessoa que é apaixonada por esse projeto e que fica muito feliz desse embate. Porque, na realidade, ninguém aqui está brigando um contra o outro. Nós estamos brigando por nossas ideias e ideais a favor de um só motivo, que é a segurança do documento de identificação. Bom, queria aproveitar a fala do Dr. Claudio Honor e até falando com o Dr. Camarão do TSE, da inteligência, ao meu ver, do PR1775, aonde ele cria um banco de dados, ele cria uma autenticação de dados e não uma venda de dados, é uma autenticação de dados. Ele cria um documento forte de identificação, mas em nenhum momento ele atinge, ao meu ver, a competência dos institutos de identificação, nem a competência da Noreg ou dos cartórios. É claro que isso tem que ser conversado, é claro que isso tem que ser delimitado, mas em nenhum momento, se os senhores perceberem, existe, ah, o nosso documento, o RCN, vai revogar o documento de identidade que hoje é emitido pelos institutos. Não. Até em seu último artigo, revoga, na minha opinião, erradamente, a lei 9454, que é a lei do RIC, porque não colide com o RIC, não atrapalha uma futura utilização do RIC por uma questão dos institutos de identificação poderem, lá na frente, usar uma tecnologia melhor para a emissão das suas atuais carteiras em papel, ser num documento mais robusto, assim como o TSE deseja. Então, se conseguirmos separar, o que o TSE quer é um banco de dados robusto, unívoco. Está ali, ele tem competência para fazer isso com os seus eleitores e com a população de uma forma geral. Em consequência disso, ele pode autenticar consultas do banco de dados. Apenas falando, aquela pessoa que está lá do outro lado é ela mesma, não, não é. Isso não é invasão de privacidade, porque nós, quando nos pedimos um documento de identidade para certificar que nós somos nós mesmos, nós apresentamos. E aqueles dados que estão sendo feitos por essa consulta online, elas simplesmente são aqueles mesmos dados que estão na nossa carteira de identidade. Então, não está se pegando nada no nosso banco de dados privado e oferecendo para quem quer que seja. É diferente. Então, temos uma criação de um banco de dados, o gerenciamento do banco de dados, a autenticação dos dados e a criação de um documento que não interfere no atual. É claro que se o atual, que é emitido pelos institutos de identificação, não sofrerem melhorias em seu aspecto físico, em seu documento de origem, em sua base, vão ficar sendo ultrapassados e o cidadão, logicamente, vai preferir tirar um ao invés de tirar outro. Mas o deputado Júlio Lopes vem falando com muita propriedade que não se quer aqui criar um único documento, um novo documento que acabe com todos os outros. Não. Se quer, sim, que tenham documentos que respeitem um banco de dados limpo, unívoco e que tragam segurança física tal qual esse que o TSE propõe. Então, em um momento, se fala hoje, tem que acabar todos os outros. Até porque a lei 9454 do RIC não foi à frente lá atrás, porque ela revogava todos os outros documentos. Enquanto esse artigo não saiu da lei através de uma emenda, ele não foi para frente. Depois que se mudou isso, o RIC veio e deslanchou. E só não existe o RIC hoje, exatamente pelo que o doutor Marivaldo falou. Porque teve uma outra força, que estava com mais empenho, ou com mais dedicação, ou com mais orçamento, e ficou à frente. Não existe, e não sou eu que vou falar isso aqui para os senhores nessa casa, que não existe projeto que não tenha que ter dono, que não tenha que ter pai. Porque se não tiver alguém para carregar nas costas, não anda mesmo. Porque são tantos afazeres dos senhores que precisa ter alguém que realmente se dedique para fazer isso. O Ministério da Justiça, em determinado momento, desculpe o doutor Marivaldo de estar entrando nessa seara, se achou mais confortável de que o TSE tomasse à frente, porque talvez naquele momento não fosse do Ministério da Justiça. Não porque o RIC não era bom, não porque o RIC não era possível. O trabalho realizado pela equipe do doutor Peixoto tem que ser mostrado. é um exemplo de dedicação de uma das instituições mais fortes e respeitadas desse país, que é o Departamento de Polícia Federal e o Ministério da Justiça. Por quê? Porque se notou em dois anos de trabalho que falhas que tinham realmente no RIC para lançar um piloto, que é realmente momento de mostrar falha, que era um projeto viável, sim. Que é um projeto que resolve, sim. Mas, ok, hoje existe a RCN. Por que que um mata o outro? Não precisa. RCN, vamos dar as mãos e vamos fazer o RCN agora. Estados, vamos dar as mãos, vamos compartilhar banco de dados, vamos aprimorar o nosso banco de dados, vamos consultar, vamos ajudar, vamos pegar os papiloscopistas, profissionais experientes que lutam em seus estados com a falta de recursos que têm, mas não fraquejam um só dia. Um só dia. Podem ir a qualquer estado que os profissionais da papiloscopia estão lá, apostos, sem recursos nos estados, mas trabalhando, dando o melhor de si. Vamos dar as mãos, gente. É um único objetivo. É um único meio que esse país tem de acabar com a vergonha que é a identificação. Aonde não são os 27 que preocupam identificações, não são essas, porque essas são legais. Só as 50 e poucas, cento e poucas, que têm como base documentos de origem falhos, que são falsificados. então temos toda a área social do governo preenchida com pessoas que não existem, temos pessoas na previdência, temos pessoas na saúde, temos um monte de dinheiro indo pelo ralo, porque não se chega a um entendimento que é necessário para esse país, sim, um documento seguro. E se agora temos o judiciário, o executivo e o legislativo lutando por esse projeto, seja o nome dele que for, não podemos perder essa oportunidade. Então, senhores, desculpem falar um pouquinho do que não era aqui a minha fala original, mas eu acho que esse momento é único, esse momento é importante. Peço para que minha assessoria volte para o primeiro slide para eu explicar um pouquinho o porquê que eu estou aqui representando uma associação de empresas privadas. Na realidade, eu não suporto a PowerPoint. Eu tenho o desejo que o PowerPoint se transforme em realidade, então é muito ruim para mim, mas eu sei que para guiar os senhores é importante. Então, a Abrid é uma associação que congrega empresas especializadas no mundo todo em tecnologia, na área de documentos. Hoje, talvez 90%, 95% de qualquer documento de identidade no mundo seja feito por uma das associadas da Abrid. São empresas que estão espalhadas no mundo todo e que por um compromisso entre governo iniciativa privada. Em 2008, 2009, quando estávamos, através de um acordo de cooperação técnica com o Departamento de Polícia Federal e Ministério da Justiça, fizemos um acordo que é iniciativa privada, estamos prontos, o país, para mudar o documento, um documento com tecnologia? Nós falamos, sim, estamos. Mas, então, tenho certeza de que a indústria terá que estar instalada no Brasil. não podemos ficar na mão de empresas que estão fora do Brasil, que não vão gerar empregos no Brasil, que não vão pagar impostos no Brasil. Nós tínhamos algumas empresas que não tinham fábrica e essas empresas abriram e criaram suas fábricas no Brasil para atender a demanda do governo federal no projeto RIC. Então, hoje, nós temos 36 empresas. Pode passar. e a nossa missão é exatamente a de participar ativamente em projetos junto com o poder público ou com a iniciativa privada, mas sempre com o propósito de quê? De subsidiar de informações, de ajudar, de simplesmente tornar, mostrar o que é real para o nosso país. Eu participei de alguns projetos em outros países e muita gente fala assim, ah, porque lá você está, eu estive recentemente em Portugal estudando mais a fundo o cartão do cidadão, que é um ótimo exemplo, mas assim como estive na Bélgica, como estive em outros países, é muito fácil falar que lá o sistema funciona. Lógico, um país desse tamaninho com pouquinha gente é fácil. Difícil é no Brasil fazer onde tem, nem luz tem em alguns lugares, nós estávamos falando de transmissão de dados, nós estávamos falando de verificação online. Então, o nosso trabalho qual é? Chega para o governo brasileiro, para qualquer entidade e fala, olha, no mundo existe essa, essa e essa tecnologia. Aqui no Brasil, nós temos condições de implantar isso, isso, isso. Buscar essas informações, tratar isso e viabilizar para que a indústria instalada no Brasil esteja apta a fornecer aquilo que o governo ou essa entidade precisa. Próximo, por favor. Próximo. Aí vem um breve histórico do RIC, que eu acho que com a minha explanação inicial já consegui demonstrar que desde 97 a Abrid vem acompanhando esse projeto. Reparem, a Abrid não existia em 1997, eu existia. A Abrid veio a ser fundada em 2007, mas eu em 97 representava iniciativa privada naquela época junto, naquela época era DEASP, que era o órgão do governo federal que tratava de identidade, tinha o Instituto Nacional de Identificação na Polícia Federal e eu na época fui chamado para saber o que era possível no Brasil ou não. Então, a Abrid ela existe desde 2007 numa necessidade de transparência de conversa e de troca de informações entre governo e iniciativa privada. Então, tudo é feito através de acordos de cooperações técnicas devidamente publicados no Diário Oficial da União com todos os objetivos limitados e delimitados e nós temos hoje, entre outros, acordos de cooperação técnica com o Departamento de Polícia Federal com o Instituto Nacional da Tecnologia de Informação Autarquia Vinculada à Casa Civil da Presidência da República com o CONAD com o Conselho Nacional do Diretor do Instituto de Identificação visando o que? Visando trocar informação fazer workshops, seminários e buscar isso buscar entendimento e esse é o nosso objetivo já tivemos acordo com o TSE em determinado momento e a busca é sempre essa de estar subsidiando não queremos mandar absolutamente nada não queremos definir nada queremos apenas dizer o que eu vou dizer agora para os senhores seja qual for o nome a indústria instalada no Brasil ela está apta e capaz isso é muito importante a fornecer o documento que será utilizado seja ele qual for porque não adianta se pensar em um monte de coisa botar em vigência e no dia seguinte ah, não tem como fazer porque não tem a empresa instalada não tem material a indústria está totalmente instalada neste país gerando inúmeros empregos inúmeras receitas em termos de impostos porque nós acreditamos e temos a convicção de que seja lá qual for o documento que tem que ser ele tem que ser produzido dentro do Brasil em instalações seguras porque é um documento que merece e que carece da devida segurança ali você está algumas fotos na época o saudoso vice-presidente José Alencar que foi muito importante nesse projeto ele abraçou o projeto RIC ele teve presente ele com orgulho levantou o cartão RIC que ele recebeu isso em workshops aí no dia 30 de dezembro de 2010 o então presidente Lula recebendo na cerimônia de entrega do primeiro cartão enfim são momentos que nós não podemos realmente perder e essa força que existe hoje nessa casa nós não podemos dar as nossas mãos é a grande oportunidade de darem as mãos essas instituições todas que estão lutando por seus objetivos fazer o objetivo do Brasil que é uma nova identificação desculpe Adelonga e obrigado agradeço ao senhor Célio Ribeiro e o relator deputado Júlio Lopes para sua avaliação e sua exposição em relação aos expositores muito obrigado deputado Romulo Gouveia presidente da nossa comissão especial obrigado ao doutor Marivaldo doutor Claudio Honor ao Célio Ribeiro a todos que estão aqui e fico contente Célio que você tenha acompanhado aí o trabalho que a gente está tentando fazer nós temos uma visão de que essas instituições são intercomplementares nós temos competências que são complementares e aí Claudio Honor o que nós estamos querendo fazer de forma alguma vai prescindir de qualquer papilocopista ou de qualquer instituto de identificação pelo contrário o que nós queremos é valorizar esses institutos e valorizar essa profissão além de obviamente também valorizar a participação dos cartórios suas competências e o seu enforcement no sentido de que há uma competência complementar de todas essas instituições para que nós possamos ter um documento único no Brasil e esse documento na nossa visão ele não precisa ser fisicamente único ele não precisa ser um documento só não tem porque fazer uma carteira obrais no Brasil só um órgão emitir uma carteira eu tenho dito aqui não vejo porque nós deputados por exemplo não possamos ter uma carteira de identificação emitida pela Câmara dos Deputados e que seja reconhecida como documento de identificação nacional é claro que podemos e que devemos desde que essa carteira tenha os mesmos critérios de segurança a fotografia no padrão devido a biometria no padrão devido e tudo isso submetido para uma validação naquele órgão que em função da lei eleitoral que em função de sua capacitação ao longo do tempo e de todo o seu investimento e de todo o seu histórico e trabalho se constituiu numa competência de armazenamento e de gestão desses dados que é o Tribunal Superior Eleitoral então o que a gente está querendo e eu tenho essa semana mesmo tive lá presidente na Ordem dos Advogados do Brasil eles estão inclusive estimulando as Ordem dos Advogados do Brasil a debaterem essa questão no Brasil inteiro e eles se associam a essa visão de que não tem porque também não a Ordem dos Advogados emitir a sua carteira de identificação nacional como documento da Ordem que os advogados tem tanto orgulho de usar então o advogado vai portar aquele documento da Ordem e aquele vai ser o seu documento de identificação desde que com o mesmo padrão de fotografia com o mesmo padrão de biometria e sujeito também a uma validação no Tribunal Superior Eleitoral e assim sucessivamente no CREA no CRM em quem puder fazê-lo desde que com o mesmo critério com a mesma técnica com a mesma validação e o que nós estamos pretendendo fazer junto com o presidente Romulo temos discutido bastante é que o Tribunal que tem toda essa competência faça essa articulação na validação na certificação no acompanhamento no armazenamento e na gestão disso junto com o Congresso Nacional e outras entidades então é nesse caminho que nós estamos trabalhando obviamente muito ainda se precisa aprender sobre esse tema muito se tem que avançar mas eu estava conversando com o pessoal ali do Tribunal Superior Eleitoral primeiro a gente tem que procurar esclarecer bastante o que nós estamos pretendendo construir aqui há uma moção do Colégio Brasileiro de Presidentes dos Tribunais de Justiça se manifestando totalmente contrária ao PL 1775 e tratando de recomendar a paralisação do trabalho e a não adoção desse projeto recomendado pelo Governo Federal há também uma forte manifestação na internet nós temos aí mais de 16 mil manifestações contrárias ao projeto e eu tenho certeza o Célio o Romulo o Claudionor deputados aqui o Hugo a Joso o Marquezine as pessoas não estão entendendo a oportunidade que nós temos e o objetivo que nós temos de construir algo que seja o somatório dessas competências sem alijar obviamente de forma alguns cartórios os institutos de fiscalização eu inclusive fiquei muito surpreso quero dar o depoimento aqui fui no estado do Rio de Janeiro o Hugo ver a identificação prisional fiquei maravilhado com os equipamentos com a carteira com o processo viu Claudionor os caras tem uma tecnologia o estado do Rio de Janeiro está na ponta inclusive inclusive que é foi o Hugo que implantou isso também? na realidade foi feito pelo DETRAN que iniciou o sistema de identificação do DETRAN que já fazia identificação levou ao sistema de identificação prisional que hoje acabou sendo um modelo uma modelo do país acabou sendo um modelo eles querem inclusive ceder isso de graça para todos os institutos prisionais do Brasil eles tem os códigos fontes dos programas querem ceder gratuitamente agora não querem abrir mão deles de jeito nenhum com toda razão ninguém quer abrir mão de uma competência que estabeleceu que criou que isso a primeira coisa que eu tive que falar com eles é o seguinte não vou mexer com vocês vocês vão poder continuar fazendo o trabalho de vocês porque obviamente se vocês fizeram essa competência estão há 20 anos fazendo isso pagaram 20 milhões lá pelos códigos fontes dos programas enfim com a ajuda do Banco Mundial com a ajuda de organismos internacionais e está tudo pronto não dá para chegar lá Romulo e dizer acabou hein gente poxa não de jeito nenhum nós temos que dar parabéns a essas pessoas estimulá-las a continuar trabalhando e permitir que elas trabalhem agora que todo mundo esteja integrado dentro de um mesmo software dentro de um mesmo sistema com parâmetros equivalentes com uma tecnologia equivalente e que essa tecnologia possa ser certificada possa ser trabalhada num único órgão e que esse órgão faça essa certificação essa validação agora não dá para chegar para eles e dizer que eles não vão fazer mais assim e assim sucessivamente o DETRAN do Rio de Janeiro e de outros estados que têm entrado em contato conosco Rio Grande do Sul outros estados que estão também preocupados então não quero me alongar presidente mas só para dizer aqui que nós estamos muito preocupados assim como o Célio colocou aqui de não perdermos essa enorme oportunidade há uma reação grande contra o projeto do governo exatamente porque as pessoas têm a ideia de que ele visa um controle um Jorge Woyle ele vira um grande irmão em cima do cidadão que o tribunal controlará tudo a partir de então e de forma alguma eu acho que nem foi esse o propósito do tribunal nem é esse o propósito do encaminhamento da proposta nem de forma alguma é isso que nos rege aqui nós estamos querendo exatamente somar todas essas competências encontrarmos um padrão e criarmos um documento de identificação que seja único no sentido de que um brasileiro corresponda a um número e uma digital é simples assim um brasileiro um número uma digital cada um fazendo o seu e o tribunal certificando esse processo então basicamente presidente que a gente está agora temos que aprender muito e ouvir muito por isso que acho que é importante o senhor conduzir aí para que ouçamos todos vamos iniciar os debates com os senhores deputados o Nelson zero interesse também é só inscrição deputado Hugo vice-presidente desta comissão senhor presidente senhor relator os colegas deputados assessores convidados Marivaldo mais uma vez uma difícil missão aqui de fazer esta justificativa mas sempre brilhante sempre situações delicadas Marivaldo mas eu acho que está bem a par e do tamanho que vossa excelência tem e demonstrado competência junto no ministério da justiça Valdeonor representando aqui a associação das entidades de identificação civil nós já tivemos oportunidade de conversar em outras vezes Célio Ribeiro também já conheço dos debates aqui do RIC quero saudar a todos nossos convidados e dizer meu presidente e relator a palavra que chave hoje foi se complementam é complementar não é excludente eu ouvi aqui também na manifestação do presidente na época na semana retrasada na visita ao TSE que o presidente ministro Toffoli disse eu não quero ser registro civil eu não vou ser registro civil eu não vou ser substituir a figura do cartório eu não vou substituir a figura dos documentos de identidade não é esse o nosso objetivo eu não vou substituir a função principal como foi falado aqui do que já existe do PAC hoje instalado seria a coisa mais catastrófica como é que você vai querer dizer agora a partir de hoje só esse documento como é aí os documentos anteriores como é que conviveriam essas duas hipóteses mas vejo que aqui ficou muito claro mais uma vez aí a prevalecer o bom senso seu relator e nas palavras do Célio nas palavras do Claudio 97 97 né vai fazer em breve 18 anos já tem a maioridade penal inclusive 18 anos de debate a gente sabe quais são as dificuldades do RIC todos os senhores estão aqui nessa mesa e sabem quais foram as dificuldades do RIC implementado a questão dos 27 estados agora o que está acontecendo o impacto dessa decisão dessa legislação a gente ser encaminhado pelo TSE e com todo respeito que eu tenho a figura do TSE e as pessoas que estão na atuação nesse projeto ele foi muito eu acho que foi muito precipitado na sua apresentação como se fosse uma solução de algo que já estava sendo acordado então eu acho que ele entrou assim meio que atravessado numa linha que já tinha sido conduzida aqui não há pelo que se tem visto pelo que se tem ouvido dos servidores do TSE pelos que se tem ouvido do ministro do TSE nós estamos entendendo nós estamos propondo a criação de uma base de dados única que dificilmente conseguiria pelo sistema pelos sistemas de identificação porque ela não seria a única porque cada estado vai ter a sua base tem uma dificuldade do diálogo das das intermediações o diálogo principalmente dos sistemas então vou criar uma base de dados únicas a gente pode chegar o primeiro identificador pode ser fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral como entidade de homologação e esse certificador vai para a certidão de nascimento pronto ele certifica que a queda de criança daquele atestado de nascido vivo certificado de nascido vivo vai já com um número que possa ser código barra pois não claro só para lembrar que como a excelência está colocando nós fizemos na sessão passada uma consulta à Receita Federal e foi super oportuna que depois podemos encaminhar a resposta deles ao documento exatamente quando eles se oferecem para dar esse número chave porque ele já tem todos os formulários brasileiros já tem esse número e aquele numeral comporta o número do bilhão então não precisa mudar a infraestrutura brasileira de controle e eles falam só uma coisa só para complementar se estarem prontos tecnologicamente eles já tem inclusive o convênio com o TSE para fazer a validação do dado relator meu querido deputado Júlio Lopes exatamente isso que a gente que se deseja é ter uma base de dados confiável em que ele possa ser certificado não adianta por mais esforço que nós possamos fazer que isso vai quem vai fazer isso são as os institutos de identificação ou quem vai fazer são os cartórios é muito difícil você complementar porque você tem unidades de federação diferenciadas você não tem uma entidade que unifique isso como é a questão do TSE como é a questão da receita um número único ele é um número de identificação com código de barra seja qual for ele é certificar que aquele brasileiro nascido vivo ele ao tirar a sua certidão de nascimento ao tirar a sua identidade ele vai ter um número que possa tenha rastreabilidade tenha confiabilidade desse banco de dados eu acho que a lógica é essa a lógica é essa preservando todas as outras demais funções eu avanço até um pouquinho mais eu aqui no artigo 12 não revogaria nem o RIC eu não revogaria o RIC acho que o RIC não pode ser revogado o RIC tem que ser mantido porque ele complementa a atividade que está sendo proposta aqui digo porque a forma que foi colocada é registro civil nacional trouxe conceitos que deram um pouco de foi bom porque mexeu estava meio calminho agitado agora as coisas começam as pessoas começam a entender a lógica da proposta que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo acho que a lógica dele é mais palatável mais perfeita possível pelo que eu ouvi na reunião fiquei bastante impressionado até porque o TSE conseguiu uma coisa que no mercado hoje do EIF principalmente é significativo ele conseguiu comprar de uma entidade a base de dados ele conseguiu comprar o código de fonte nos institutos de identificação isso ainda não é possível os institutos vão comprando as licenças que vão permitindo a emissão de documentos achei isso bastante impressionante isso me calou a fundo ali no sentido dessa possibilidade dessa proposta tecnológica que é uma plataforma que do ponto de vista mundial já é reconhecida então nós estamos avançando ao contrário de dizer nós estamos atrasados não acho que estamos avançando o que precisa ficar muito claro é a especificidade de cada ação dessa ah como é que você vai conviver como convive hoje e aí o desejo de ter um documento único eu acho que ainda vai caminhar para isso vai ser vai o único que seria só com CPF identidade e estava vendo aqui não passaram CPF identidade e e o título de eleitor e fiz o PASEP porque eles podem estar num documento único essa informação e acho que essa colocação do senhor relator a sua colocação é pertinente porque outros institutos quer dizer outras entidades como você falou a OAB eu tenho a minha OAB mas a OAB só certifica que eu sou um profissional agora ela tem segurança ela tem chip ela tem uma série de padrões que são também padrões que podem ser reconhecidos quem é entidade homologadora desse padrão que até então no governo seria o ITI que é o Instituto de Tecnologia da Informação pode ser o PSE bom se essa homologação repito eu tenho uma outra questão aqui que eu considero um avanço eu acho que isso tem que ser encaminhado no momento em que você tiver um título de leitor certificado com digital com biometria você começa a fazer consultas da população e aí essas consultas terem mais fidedignidade não digo plebiscito plebiscito é uma outra questão agora consulta porque hoje você faz uma consulta no site da Câmara tem 3 milhões de acessos mas se descobriu recentemente que de uma pesquisa que estava tendo aqui uma enquete tinham 3 milhões de acessos mas 1 milhão e poucos desses acessos estavam vindo de 60 computadores isso não valeu nada isso aí está completamente furado completamente contaminado no momento em que você chega no TSE com uma base confiável dessa você pode fazer consulta à população de uma forma até formal e a identificação dele seja biométrica seja digital para outros temas já falei isso vou continuar repetindo isso porque eu acho que isso é uma proposta que nós do ponto de vista eleitoral o TSE deixa de ser só eleição porque eleição infelizmente todas as vezes que nós discutimos eleições sempre prevalece a figura da pessoa e não da proposta sempre é uma discussão de tema de pessoa fulano beltrano ciclano e a gente passa a ter um pouco mais discussão de temas de debate ter temas que eu acho que é importante a população que é participar não quer só escolher seu governante que é seu representante quer saber também de outros temas e mesmo que o conhecimento da população seja mais limitado a gente possa ampliar esse debate eu sou 100% favorável nessas circunstâncias eu acho que o aprimoramento do Tribunal Superior Eleitoral é fundamental para você avançar o processo de consulta democrática o processo de função no princípio que o Tribunal foi constituído para avaliação das eleições e obviamente dessa consulta e vejo com ânimo não um desânimo o que a gente tem visto aqui não sei se a lei da forma que ela está a forma que ela foi escrita e acho que tudo que tem falado e mais uma vez pela sua manifestação que eu tenho essa preocupação também no Estado do Rio de Janeiro e é um Estado do Rio de Janeiro e você sabe lá existe um conflito permanente qual é o conflito hoje? hoje eles se acomodaram entenderam que não adiantava estabelecer esse conflito está lá um pouco de discussão da Polícia Civil com o Detran mas o Detran hoje absorveu essa proposta tem tecnologia tem recurso implementou colocou e ele passou mas tem dois documentos sai uma identidade e sai uma CNH e eu já falei aqui não custa nada repetir não pode ser a CNH não pode ser um documento único ela não pode participar desse propósito documento único porque a CNH a Carteia Nacional de Habilitação é o único documento que pode ser recolhido ele é uma concessão então ele pode servir de identificação mas não é um documento de identidade só para deixar claro infelizmente para quem gostaria que fez todos os documentos num só CNH não é possível porque a CNH pode ser suspensa CNH pode ser caçada CNH então a Carteia Nacional de Habilitação não pode fazer parte desse pacote documento único ele pode dar constar no número pode servir como documento de identidade não de identificação mas não de identidade isso é só para reforçar esse esse sistema e ver que nós temos aqui eu entendo viu presidente e relator nós temos produzido avanços aqui ao contrário de resistências eu acho que resistências são naturais normais até pelo pelo desconhecimento nós também tínhamos resistência nós tínhamos o que que será o que que é isso acho que agora as coisas vão se clareando o que precisa é obviamente ter essa oportunidade de fazer o debate e aprofundamento dessa legislação acho que as modificações são importantes são são cruciais aqui para saber que tipo de de material que tipo de de redação possa comportar essas circunstâncias que estão sendo trazidas aqui para a comissão e esse é o papel nosso o papel da comissão especial é absorver é acolher é assumir essa responsabilidade é fazer aqui uma espécie de de sintonia fina com todas essas manifestações preservando cartórios preservando o que já existe na legislação então esse é é a minha é a minha manifestação e por óbvio não sei se do quadro do ministério da justiça essa circunstância e também do tss essa circunstância específica da revogação da da 9454 se de repente não seria o momento de deixar deixa lá já tem já tem um avan já tem uma produção material já bem consolidada e a gente mantém e ela vai se complementando junto com com o registro civil nacional eu acho que é uma uma fase agora como apontamento final presidente me causa preocupação já estava causando uma preocupação e agora eu recebendo uma material aqui trazido dos muitos que são fornecidos a essa comissão de um escritório de advocacia em São Paulo ele faz um apontamento que chama atenção aqui nossa ele diz que e essa já tinha feito essa discussão com a minha assessoria do gabinete é que como como esse existe a criação de um fundo da base de dados isso modifica a competência do tribunal superior eleitoral essa não poderia ser feita por lei ordinária e sim por lei complementar é esse é um apontamento esse é um apontamento crucial para o debate aqui dessa casa até porque uma é possível é possível fazer como como é debate esse debate ser exclusivamente nas comissões não submeter ao plenário né ser conclusivo na comissão não ser submetido ao plenário por ser uma lei ordinária e a outra não há possibilidade lei complementar tem um rito diferenciado para essa circunstância então é mais para uma questão de nós sabemos onde nós estamos até para aproveitar esse trabalho que está sendo feito e eu quero agradecer todas as contribuições que tem vindo aqui vossa excelência o relator já leu a proposta do colégio permanente dos presidentes do tribunal de justiça entendo que esse item aqui apesar de bastante incisivo ele é possível fazer um esclarecimento sobre ele eu acho que é bem nítido já vi matéria sobre isso quando ele discute aqui a questão do artigo 5º que é óbvio por óbvio vedada comercialização total parcial da base de dados isso é um absurdo qualquer circunstância dessas mas não impede o serviço de conferência dados prestados por terceiros isso é uma outra lógica que não passa não é acesso à base de dados isso não pode não pode existir qualquer situação dessa é crime seja no CPF seja na identidade seja onde for por óbvio que a lei manteria isso e a linha de raciocínio aqui do documento que pautou o colégio permanente do presidente tribunal de justiça isso eu acho é também um ambiente a ser esclarecido mostrando que o RIC precisa o RIC vou chamar de RIC precisa ser aqui o RCN precisa ser aperfeiçoado até na sua na sua legislação na sua na sua forma que foi apresentado com essa preocupação com as modificações que eu acho que serão pertinentes e o substituto que vossa excelência com certeza apresentará deputado Júlio Lopes presidente espero que nós todos venhamos assinar juntos de comum acordo a relatoria que venhamos a conceber no final só queria já adiantar presidente que também lendo atentamente aí as recomendações e o que menciona o colégio brasileiro de presidente de tribunais eu já havia dito que também me resta ainda obviamente esclarecer melhor debater melhor com a nossa assessoria com a assessoria da casa mas me parece que a gente vai ter que tratar como lei complementar mesmo estou de acordo com vossa excelência e também me parece que obviamente a comercialização ou acesso a essa base de dados é absolutamente verdade em qualquer circunstância em qualquer natureza não tendo mais inscritos agradecemos ao doutor Marivaldo Pereira de Castro deputado subtenente Gonzaga senhor presidente senhoras e senhores deputados fazer um registro que o requerimento nosso que foi aprovado da audiência pública em Minas Gerais já foi também aprovada através da comissão de segurança pública através do deputado sargento Rodrigues e agora já em acordo com o relator para ela acontecer no dia 14 às 14 horas na assembleia legislativa de Minas Gerais na segunda numa segunda-feira portanto estão convidados todos da comissão 14 horas para ir a Minas Gerais e seguidamente já foi votado na comissão já foi aprovada aqui porque eu pediria ao secretário Zé Maria as providências inclusive para deslocamento para todas as providências cabíveis de despesa de deslocamento enfim e eu já me prontifico também a participar muito importante para nós para acho que todos gostariam de levar e nós já está agendado então acabamos de acertar a data e horário com o relator com a comissão e com o deputado senhor Rodrigues para o dia 14 uma segunda-feira às 14 horas em Minas Gerais e aproveito eu queria só sugerir a vossa excelência como nós acertamos no AB que a vossa excelência convidasse também a OAB e o Tribunal de Justiça do Estado para participarem conjuntamente farei se for o caso fazer oficialmente o presidente do tribunal até já havia comunicado e convidado informalmente a OAB também eu vou sugerir que nós possamos fazer através da própria Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas Gerais a gente inclui esses convites se não houver problema eu já como secretário da comissão que permite dar toda a assistência todas as providências necessárias eu estou tentando concluir essa parte porque preocupado com o início da ordem do dia para não prejudicar os requerimentos que se encontram na ordem do dia da reunião e aproveitando então eu acho que todos nós da comissão temos recebido muitos interessados nesse assunto e daquela reunião lá no TSE eu saí com muita convicção da viabilidade do projeto e de que não há nenhuma intenção por trás do projeto no sentido de anular trabalho de ninguém de retirar está entendido estou preocupado com o horário da ordem do dia só para dizer porque nós temos recebido eu acho que todo mundo está recebendo e do esforço nós já temos que fazer de imediato para não implodir o projeto pelas dúvidas logo do início muito obrigado agradeço a a doutor Marival peço até desculpa por não conceder mais a palavra aos demais ao doutor Claudio Noor e ao ao senhor Célio Ribeiro e e vou iniciar imediatamente a votação dos requerimentos mais uma vez agradecendo enquanto no dia da ordem do dia vamos iniciar a deliberação de requerimentos informo aos senhores parlamentares que os requerimentos não sofrerão discussão será encaminhamento de votação requerimento 11 2015 do senhor Rogério Peninha subscrito pelo deputado Hugo Leal que requer convidar palestrante para participar de audiência pública discutirá o PL 1775 que trata do RCN com a presença dos seguintes convidados professor Pedro Estevam Serrano advogado jurista constitucionalista Wagner Augusto da Silva assessor de gestão estratégica do TSE Paulo César Camarão que por sinal se encontram aqui agradeço a presença assessor de gestão estratégica do TSE Rodrigo Barbosa Oliveira da Silva presidente da Arpen Goiás e Juliana Lisboa diretora da Arpen e Amazônia para encaminhar o requerimento o subscritor do requerimento deputado Hugo Leal senhor presidente apenas para justificar a ausência do deputado Peninha que está em outra atividade e obviamente para que a gente possa ouvir aqui mais uma vez os representantes do Tribunal Superior Eleitoral Wagner Augusto e o senhor Paulo Camarão bem como os representantes da Rodrigo e Juliana da Arpen de Goiás e Arpen do Amazonas e também doutor Pedro Estevam Serrano advogado e constitucionalista que foi um dos que apontou essa questão da de lei complementar dentre outros assuntos que ele já apresentou então apenas para justificar e pedir aprovação desse requerimento antes de colocar em votação só justificando que alguns dos interessem tiveram teve a participação aqui inclusive o próprio Camarão na uma das audiências mas aí vamos conciliar aqui os demais convidados em votação o requerimento os que concordaram permaneçam como se acha aprovado por unanimidade requerimento número 12 do senhor Júlio César que é o relator Júlio Lopes Júlio César é o imperador que é o autor do requerimento 1215 relator desta comissão que dispõe do regimento interno para convidar a desembargadora Lídia Matico do Tribunal de Justiça do Paraná uma palavra Sr. Presidente Sr. Presidente queria pedir a permissão para subscrever também por ser uma desembargadora do Paraná deputado Osmar Serraio claro e vossa excelência e excelência com o autor do requerimento até porque você conhece a convidada para encaminhamento de votação como subscritor da matéria realmente é uma experiência que essa desembargadora tem tem material inclusive produzido nesse sentido até muito em relação àquela lei anterior do Pedro Simão com certeza a comissão será enriquecida com os conhecimentos da desembargadora Lídia Maigima só um segundo nome é que é difícil de dizer Lídia Matico Maigima aliás ela foi juíza na minha cidade hoje é desembargadora obrigado Sr. Presidente em votação muito bem encaminhado pelo subscritor deputado Osmar Serraio em votação os que concordarem permaneçam como se acha aprovado o requerimento por unanimidade resisto com alegria apesar do Dr. Helder presidente do hospital da FAP de Campina Grande que veio tratar da oncologia no nosso estado e participou inclusive de audiência da comissão de seguridade na manhã de hoje nada havendo mais a tratada é claro encerrada a presente reunião antes convocando mas aí como já votamos o requerimento e para não ser deselegante o nosso Claudionor Batista pediu uma palavra e acho também o Marivaldo também deseja e aí agora como os requerimentos já foram votados Primeiramente Sr. Presidente agradecer pela oportunidade mais uma vez na presença de todos os senhores aqui parabenizar o TSE por essa iniciativa por esse projeto que está sendo desenvolvido os nossos contrapontos aqui colocados a gente quer que não seja entendido como ultraposto ao projeto do TSE que nós colocamos aqui eu acho que de uma forma bem clara é a necessidade de todos os órgãos de identificação estarem inseridos nesse projeto que nos causou um pouco de estranheza é a velocidade com que a coisa aconteceu a gente entende que como a gente tem andamento nós entendemos também que todos podem ser inseridos da mesma forma o encaminhamento dado aqui por essa casa nos deixa satisfeitos uma vez que foi encaminhado o pensamento pelo menos de não se revogar a lei do RIC eu acho muito importante isso até para aproveitar o trabalho feito excelentemente feito estava falando aqui do Dr. Marivaldo da equipe que trabalhou aduamente para esse projeto acho que esse projeto não poderia parar e se ele não for revogado eu acredito que ainda vai ter muito encaminhamento a ser feito juntamente com os institutos de identificação eu conheço a equipe e acho que é a equipe valorosa nós vamos conseguir suplantar vários problemas nos institutos e nos estados eu acho que isso é fundamental que se tenha continuidade seu presidente então esse encaminhamento deixa os institutos muito mais tranquilos inclusive em apoio ao projeto do TSS se esse for o caso mas desde que o projeto RIC não seja revogado que ele continue e que ele seja acompanhado de perto por todos nós o segundo é dizer que nós apoiamos a ideia que aqui foi colocada nessa casa e nós não tocamos no assunto no momento da nossa palestra mas apoiamos totalmente a ideia de que o CPF é um número único já existe no Brasil instalado já estão em todos os documentos inclusive na carteira de identidade e pedi para concluir por conta da ainda tem outra reunião também nesse plenário me desculpe senhor presidente mas é porque só para dizer que o apoio ao número é para agilizar o processo muito obrigado a todos e encontro a disposição pediria só para o agradecimento porque para comentar mais então com a palavra do doutor Marivaldo Pereira representante do Ministro da Justiça agradecer imensamente o convite e deixar aqui que a disposição a equipe vai apresentar o resultado final do estudo feito pela equipe do RIC que é a única coisa que eu gostaria de complementar é que em nenhum momento faltou empenho ou recurso para que a equipe do RIC fizesse seu trabalho e vocês verão isso com a qualidade do trabalho que foi feito com o esforço que o Ministério fez para adotar essa equipe de pessoal e recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho que como o Claudio Honor colocou ficou um trabalho muito bacana e que certamente instruirá qualquer um que implementar principalmente o TSE ou outros órgãos que queiram fazer algo no padrão do número único do registro único de identificação nada havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convocando reunião para o dia 27 de 8 quinta-feira às 9h30 em plenário que será informado oportunamente com a seguinte pauta audiência pública com a participação dos seguintes convidados desembargador Ricardo Dippe do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo juíza Raquel dos Santos da primeira vara da família de São João do Miriti Paulo Airan da Silva Bezerra presidente da Associação Brasileira dos Papilocopichas Policiais Federais para debater as expulsões está encerrada a presente reunião Zé Maria deputados e deputadas por ordem de inscrição primeiro inscrito é o deputado Hugo Leal se a deputada Jôs e o deputado Nelson fizeram interesse também é só inscrição deputado Hugo vice-presidente desta comissão senhor presidente senhor relator os colegas deputados assessores convidados Marivaldo mais uma vez uma difícil missão aqui de fazer essa justificativa mas sempre brilhante sempre situações delicadas Marivaldo mas eu acho que está bem a par e do tamanho que vossa excelência tem e demonstrado competência junto do Ministério da Justiça Valdeonor representando aqui a associação das entidades de identificação civil nós já tivemos a oportunidade de conversar em outras em outras vezes Célio Ribeiro também já conheço dos debates aqui do RIC quero saudar a todos os nossos convidados e dizer meu presidente e o relator a palavra que chave hoje foi se complementam é complementar não é excludente eu ouvi aqui também na manifestação do presidente na época na semana retrasada na visita ao TSE que o presidente ministro Toffoli disse eu não quero ser registro civil eu não vou ser registro civil eu não vou ser substituir a figura do cartório eu não vou substituir a figura dos documentos de identidade não é esse o nosso objetivo eu não vou substituir a função principal como foi falado aqui do que já existe do PAC hoje a gente está lá seria a coisa mais catastrófica como é que você vai querer dizer agora a partir de hoje só esse documento como aí os documentos anteriores como é que conviveriam essas duas hipóteses mas vejo que aqui ficou muito claro mais uma vez aí a prevalecer o bom senso seu relator e nas palavras do Célio nas palavras do Claudio Honor e também nas palavras iniciais do Marivaldo que nós temos que entender que isso é uma grande oportunidade e repito o RIC estava aí há quase 10 anos não, não botei 20 anos o RIC é de 97 97 vai fazer em breve 18 anos já tem a maioridade penal inclusive 18 anos de debate a gente sabe quais são as dificuldades do RIC todos os senhores estão aqui nessa mesa e sabem quais foram as dificuldades do RIC implementado a questão dos 27 estados agora o que está acontecendo o impacto dessa decisão dessa legislação aonde ser encaminhado pelo TSE e com todo respeito que eu tenho a figura do TSE e as pessoas que estão na atuação nesse projeto ele foi muito eu acho que foi muito precipitado na sua apresentação como se fosse uma solução de algo que já estava sendo acordado então eu acho que ele entrou assim meio que atravessado numa linha que já tinha sido conduzida aqui não há pelo que se tem visto pelo que se tem ouvido dos servidores do TSE pelo que se tem ouvido do ministro do TSE nós estamos entendendo nós estamos propondo a criação de uma base de dados única que dificilmente conseguiria pelo sistema pelo sistema de identificação porque ela não seria a única porque cada estado vai ter a sua base tem uma dificuldade do diálogo das das intermediações do diálogo principalmente dos sistemas então vou criar uma base de dados únicas a gente pode chegar o primeiro identificador pode ser fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral como entidade de homologação e esse certificador vai para a certidão de nascimento pronto ele certifica que é a queda de criança daquele atestado de nascido vivo certificado nascido vivo vai já com um número que possa ser código barra pois não claro só para lembrar que como o excelente está colocando nós fizemos na sessão passada uma consulta a Receita Federal e foi super oportuna que depois podemos encaminhar a resposta deles ao documento exatamente quando eles se oferecem para dar esse número chave porque ele já tem todos os formulários brasileiros já tem esse número e aquele numeral comporta o número do bilhão então não precisa mudar a infraestrutura brasileira de controle e eles falam só uma coisa só para complementar antes de estarem prontos tecnologicamente eles já tem inclusive o convênio com o TSE para fazer a validação do dado relator querido deputado Júlio Lopes exatamente isso que a gente que se deseja é ter uma base de dados confiável em que ele possa ser certificado não adianta por mais esforço que nós possamos fazer que isso quem vai fazer isso são os institutos de identificação ou quem vai fazer são os cartórios é muito difícil você complementar porque você tem unidades de federação diferenciada você não tem uma entidade que unifique isso como é a questão do TSE como é a questão da receita um número único ele é um número de identificação com código base seja qual for ele é certificar que aquele brasileiro nascido vivo ele ao tirar a sua certidão de nascimento ao tirar sua identidade ele vai ter um número que possa tenha rastreadibilidade tenha confiabilidade desse banco de dados eu acho que a lógica é essa a lógica é essa preservando todas as outras demais funções eu avanço até um pouquinho mais e eu aqui no artigo 12 não revogaria nem o RIC eu não revogaria o RIC acho que o RIC não pode ser revogado o RIC tem que ser mantido porque ele complementa a atividade que está sendo proposta aqui digo porque a forma que foi colocada registro civil nacional trouxe conceitos que deram um pouco de foi bom porque mexeu estava meio calminho mas agitado agora as coisas começam as pessoas começam a entender a lógica da proposta que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo acho que a lógica dele é mais palatável mais perfeita possível pelo que eu ouvi na reunião fiquei bastante impressionado até porque o TSE conseguiu uma coisa que no mercado hoje do EIFS principalmente é significativo ele conseguiu comprar de uma entidade a base de dados ele conseguiu comprar o código de fonte nos institutos de identificação isso ainda não é possível os institutos vão comprando as licenças que vão permitindo a emissão de documentos achei isso bastante impressionante isso me me calou a fundo no sentido dessa possibilidade dessa proposta tecnológica que é uma plataforma que do ponto de vista mundial já é reconhecida então nós estamos avançando ao contrário de dizer nós estamos atrasados não acho que estamos avançando o que precisa ficar muito claro é a especificidade de cada ação dessa como é que você vai conviver como convive hoje e aí o desejo de ter um documento único eu acho que ainda vai caminhar para isso vai ser vai o único que seria só com CPF identidade e estava vendo aqui não passaram CPF identidade e o título de eleitor e fiz o PASEP eles podem estar num documento único essa informação e acho que essa colocação do seu relator é pertinente porque outros institutos outras entidades como você falou a OAB eu tenho a minha OAB mas a OAB só certifica que eu sou um profissional agora ela tem segurança ela tem chip ela tem uma série de padrões que são também padrões que podem ser reconhecidos quem é entidade homologadora desse padrão que até então no governo seria o ITI que é o Instituto de Tecnologia da Informação pode ser o PSE bom se essa homologação repito eu tenho uma outra questão aqui que eu considero um avanço eu acho que isso tem que ser encaminhado no momento em que você tiver um título de leitor certificado com digital com biometria você começa a fazer consultas da população e aí essas consultas terem mais fidedignidade perfeito não digo plebiscito plebiscito é uma outra questão agora consulta porque hoje você faz uma consulta no site da câmara fala assim tem 3 milhões de acessos mas se descobriu recentemente que de uma pesquisa que estava tendo aqui uma enquete tinham 3 milhões de acessos mas 1 milhão e poucos desses acessos estavam vindo de 60 computadores isso não valeu nada isso aí está completamente furado completamente contaminado no momento em que você chega no TSE com uma base confiável dessa você pode fazer consulta à população de uma forma até formal e a identificação dele seja biométrica seja digital para outros temas já falei isso vou continuar repetindo isso porque eu acho que isso é uma proposta que nós do ponto de vista eleitoral o TSE deixa de ser só eleição porque eleição infelizmente todas as vezes nós discutimos eleições sempre prevalece a figura da pessoa e não da proposta sempre é uma discussão de tema de pessoa fulano beltrano ciclano e a gente passa a ter um pouco mais de discussão de temas debater temas que eu acho que é importante a população que é participar não quer só escolher seu governante quer ser o representante quer saber também de outros temas e mesmo que o conhecimento da população seja mais limitado a gente possa ampliar esse debate eu sou 100% favorável nessas circunstâncias eu acho que o aprimoramento do Tribunal Superior Eleitoral é fundamental para você avançar o processo de consulta democrática o processo de função no princípio que o Tribunal foi constituído para avaliação das eleições e obviamente dessa consulta e vejo com ânimo não um desânimo o que a gente tem visto aqui não sei se a lei da forma que ela está a forma que ela foi escrita e acho que tudo que tem falado e mais uma vez pela sua manifestação que eu tenho essa preocupação também no Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro você sabe lá existe um conflito permanente qual é o conflito hoje? hoje eles se acomodaram entenderam que não adiantava estabelecer esse conflito está lá um pouco de discussão da Polícia Civil com o Detran mas o Detran hoje absorveu essa proposta tem tecnologia tem recurso implementou colocou e ele passou mas tem dois documentos sai uma identidade e sai uma CNH e eu já falei aqui não custa nada repetir não pode ser a CNH não pode ser um documento único ela não pode participar desse propósito documento único porque a CNH a Carteia Nacional de Militação é o único documento que pode ser recolhido ele é uma concessão então ele pode servir de identificação mas não é um documento de identidade só para deixar claro infelizmente para quem gostaria que fez todos os documentos num só CNH não é possível porque a CNH pode ser suspensa CNH pode ser caçada a CNH então a Carteia Nacional de Militação não pode fazer parte desse pacote de documento único ele pode dar constar num número pode servir como documento de identidade não de identificação mas não de identidade isso é só para reforçar esse esse sistema e ver que nós temos aqui eu entendo viu presidente e relator nós temos produzido avanços aqui ao contrário de resistências eu acho que resistências são naturais normais até pelo pelo desconhecimento nós também tínhamos resistência nós tínhamos o que que será o que que é isso acho que agora as coisas vão se clareando o que precisa é obviamente ter essa oportunidade de fazer o debate aprofundamento dessa legislação acho que as modificações são importantes são são cruciais aqui para saber que tipo de de material que tipo de de redação possa comportar essas circunstâncias que estão sendo trazidas aqui para a comissão e esse é o papel nosso o papel da comissão especial é absorver é acolher é assumir essa responsabilidade é fazer aqui uma espécie de sintonia fina com todas essas manifestações preservando cartórios preservando o que já existe na legislação então essa é a minha é a minha manifestação e por óbvio não sei se do pai do Ministério da Justiça essa circunstância e também do TSS essa circunstância específica da revogação da da 9454 se de repente não seria o momento de deixar deixa lá já tem uma já tem uma já tem uma produção material já bem consolidada e a gente mantém e ela vai se complementando junto com com o registro civil nacional eu acho que é uma uma fase agora como apontamento final presidente me causa preocupação já estava causando uma preocupação e agora eu recebendo uma material aqui trazido dos muitos que são fornecidos a essa comissão de um escritório de advocacia em São Paulo ele faz um apontamento que chama atenção aqui nossa ele diz que e essa já tinha feito essa discussão com a minha assessoria do gabinete é que como esse existe a criação de um fundo da base de dados isso modifica a competência do tribunal superior eleitoral essa não poderia ser feita por lei ordinária e sim por lei complementar esse é um apontamento crucial para o debate aqui dessa casa até porque uma é possível fazer como como debate esse debate ser exclusivamente nas comissões não submeter ao plenário ser conclusivo na comissão não ser submetido ao plenário por ser uma lei ordinária e a outra não há possibilidade lei complementar tem um rito diferenciado para essa circunstância então é mais para uma questão de nós sabemos onde nós estamos até para aproveitar esse trabalho que está sendo feito e eu quero agradecer todas as contribuições que tem vindo aqui vossa excelência relator já leu a proposta do colégio permanente dos presidentes do tribunal de justiça entendo que esse item aqui apesar de bastante incisivo ele é possível fazer um esclarecimento sobre ele eu acho que é bem nítido já vi matéria sobre isso quando ele discute aqui a questão do artigo 5º que é óbvio por óbvio vedada comercialização total parcial da base de dados que é um absurdo qualquer circunstância mas não impede o serviço de conferência dados prestados por terceiros isso é uma outra lógica que não passa não é acesso à base de dados isso não pode não pode existir qualquer situação dessa é crime seja no CPF seja na identidade seja onde for por óbvio que a lei manteria isso e a linha de raciocínio aqui do documento que pautou o colégio permanente do presidente tribunal de justiça eu acho é também um ambiente a ser esclarecido mostrando que o RIC precisa o RIC vou chamar de RIC precisa ser aqui o RCN precisa ser aperfeiçoado até na sua na sua legislação na sua na sua forma que foi apresentado com essa preocupação com as modificações que eu acho que serão pertinentes e o substituto que vossa excelência com certeza apresentará deputado Júlio Lopes presidente espero que nós todos venhamos assinar juntos de comum acordo a relatoria que venhamos a conceber no final só queria já adiantar presidente que também lendo atentamente as recomendações e o que menciona o colégio brasileiro de presidente de tribunais eu já havia dito que também me resta ainda obviamente esclarecer melhor debater melhor com a nossa assessoria com a assessoria da casa mas me parece que a gente vai ter que tratar como lei complementar mesmo estou de acordo com vossa excelência e também me parece que obviamente a comercialização ou acesso a essa base de dados é absolutamente verdade em qualquer circunstância em qualquer natureza não tendo mais inscritos agradecemos ao doutor Marivaldo Pereira de Castro deputado subtenente Gonzaga senhor presidente senhoras e senhores deputados fazer um registro que o requerimento nosso que foi aprovado da audiência pública em Minas Gerais já foi também aprovada através da comissão de segurança pública através do deputado sargento Rodrigues e agora já em acordo com o relator para ela acontecer no dia 14 às 14 horas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais numa segunda-feira portanto estão convidados todos da comissão para ir a Minas Gerais seguidamente já foi votado na comissão já foi aprovado aqui é porque eu pediria ao secretário Zé Maria as providências inclusive para deslocamento para todas as providências cabíveis de despesa de deslocamento enfim e eu já me prontifico também a participar muito importante para nós acho que todos gostariam de levar e nós já está agendado então acabamos de acertar a data e horário com o relator com a comissão e com o deputado sargento Rodrigues para o dia 14 uma segunda-feira às 14 horas em Minas Gerais e aproveito eu queria só sugerir a vossa excelência como nós acertamos no AB que a vossa excelência convidasse também a OAB e o Tribunal de Justiça do Estado para participarem conjuntamente que farei se for o caso fazer oficialmente o presidente do Tribunal até já havia comunicado e convidado informalmente a OAB também eu vou sugerir que nós possamos fazer através da própria Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas Gerais a gente inclui esses convites se não houver problema já com o secretário da Comissão com toda a gente dá toda a assistência todas as providências necessárias eu estou tentando concluir essa parte porque preocupado com o início da ordem do dia para não prejudicar os requerimentos que se encontram na ordem do dia da reunião e aproveitando então eu acho que todos nós da Comissão temos recebido muitos interessados nesse assunto e daquela reunião lá no TSE eu saí com muita convicção da viabilidade do projeto e de que não há nenhuma intenção por trás do projeto no sentido de anular trabalho de ninguém de retirar está entendido estou preocupado com o horário da ordem do dia só para dizer porque nós temos recebido acho que todo mundo está recebendo e do esforço nós já temos que fazer de imediato para não implodir o projeto pelas dúvidas logo do início muito obrigado agradeço a doutor Marival peço até desculpa por não conceder mais a palavra aos demais ao doutor Claudio Onor e ao senhor Célio Ribeiro e vou iniciar imediatamente a votação dos requerimentos mais uma vez agradecendo enquanto no dia da ordem do dia vamos iniciar a deliberação de requerimentos informo aos senhores parlamentares que os requerimentos não sofrerão discussão será encaminhamento de votação requerimento 11 2015 do senhor Rogério Peninha subscrito pelo deputado Hugo Leal que requer convidar palestrante para participar de audiência pública discutirá o PL 1775 que trata do RCN com a presença dos seguintes convidados professor Pedro Estevam Serrano advogado jurista constitucionalista Wagner Augusto da Silva assessor de gestão estratégica do TSE Paulo César Camarão que por sinal se encontram aqui agradeço a presença assessor de gestão estratégica do TSE Rodrigo Barbosa Oliveira da Silva presidente da Arpen Goiás e Juliana Lisboa diretora da Arpen Amazona para encaminhar o requerimento o subscritor do requerimento deputado Hugo Leal senhor presidente foi um dos que apontou essa questão de lei complementar dentre outros assuntos que ele já apresentou então apenas para justificar e pedir a aprovação desse requerimento antes de colocar em votação só justificando que alguns dos interessados tiveram a participação aqui inclusive o próprio camarão na das audiências mas aí vamos conciliar aqui os demais convidados em votação o requerimento os que concordaram permanecem como se acha aprovado por unanimidade requerimento número 12 do senhor Júlio César que é o relator Júlio Lopes Júlio César é o imperador que é o autor do requerimento 1215 relator desta comissão que dispõe do regimento interno para convidar a desembargadora Lídia Matico do Tribunal de Justiça do Paraná Sr. Presidente queria pedir a permissão para subscrever também por ser uma desembargadora do Paraná deputado Osmar Serraio claro e vossa excelência e excelência com o autor do requerimento até porque vossa excelência conhece a convidada para encaminhamento de votação como subscritor da matéria realmente é uma experiência que essa desembargadora tem tem material inclusive produzido nesse sentido até muito em relação àquela lei anterior do Pedro Simão com certeza a comissão será enriquecida com os conhecimentos da desembargadora Lídia Maigima só no segundo nome é que é difícil de dizer Lídia Matico Maigima aliás ela foi juíza na minha cidade hoje é desembargadora obrigado Sr. Presidente em votação e muito bem encaminhado pelo subscritor deputado Osmar Serralho em votação os que concordarem permaneçam como se acha aprovado o requerimento por unanimidade resisto com alegria apesar do Dr. Helder presidente do hospital da FAP de Campina Grande que veio tratar da oncologia no nosso estado e participou inclusive de audiência da comissão de seguridade na manhã de hoje nada havendo mais a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convocando mas aí como já votamos o requerimento e para não ser deselegante o nosso Claudionor Batista pediu uma palavra e acho também o Marivaldo também deseja e aí agora como os requerimentos já foram votados Primeiramente Sr. Presidente agradecer pela oportunidade mais uma vez na presença de todos os senhores aqui parabenizar o TSE por essa iniciativa pelo projeto que está sendo desenvolvido os nossos contrapontos aqui colocados a gente quer que não seja entendido como ultraposto ao projeto do TSE que nós colocamos aqui eu acho que de uma forma bem clara é a necessidade de todos os órgãos de identificação estarem inseridos nesse projeto que nos causou um pouco de estranheza é a velocidade com que a coisa aconteceu a gente entende que como a gente tem andamento nós entendemos também que todos podem ser inseridos da mesma forma o encaminhamento dado aqui por essa casa nos deixa satisfeitos uma vez que foi encaminhado o pensamento pelo menos de não se revogar a lei do RIC eu acho muito importante isso até para aproveitar o trabalho feito excelentemente feito estava falando aqui do Dr. Marivaldo da equipe que trabalhou aduamente para esse projeto acho que esse projeto não poderia parar e se ele não for revogado eu acredito que ainda vai ter muito encaminhamento a ser feito juntamente com os institutos de identificação eu conheço a equipe e acho que é uma equipe valorosa nós vamos conseguir suplantar vários problemas nos institutos e nos estados eu acho que isso é fundamental que se tenha continuidade seu presidente então esse encaminhamento deixa os institutos muito mais tranquilos inclusive em apoio ao projeto do TSE se esse for o caso mas desde que o projeto RIC não seja revogado que ele continue e que ele seja acompanhado de perto por todos nós o segundo é dizer que nós apoiamos a ideia que aqui foi colocada nessa casa e nós não tocamos no assunto no momento da nossa palestra mas apoiamos totalmente a ideia de que o CPF é um número único já existe no Brasil instalado já estão em todos os documentos inclusive na carteira de identidade eu pedi para concluir por conta da ainda tem outra reunião também nesse plenário me desculpe senhor presidente mas é porque só para dizer que o apoio ao número é para agilizar o processo muito obrigado a todos e encontro a disposição pediria só para o agradecimento porque para comentar mais então com a palavra do doutor Marivaldo Pereira represento do Ministro da Justiça agradecer imensamente o convite e deixar aqui que a disposição a equipe vai apresentar o resultado final do estudo feito pela equipe do RIC que a única coisa que eu gostaria de complementar é que em nenhum momento faltou empenho ou recurso para que a equipe do RIC fizesse seu trabalho vocês verão isso com a qualidade do trabalho que foi feito com o esforço que o Ministério fez para adotar essa equipe de pessoal e recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho que como o Claudio Honor colocou ficou um trabalho muito bacana e que certamente instruirá qualquer um que implementar principalmente o TSE ou outros órgãos que queiram fazer algo no padrão do número único do registro único de identificação nada havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convocando reunião para o dia 27 de 8 quinta-feira às 9h30 em plenário que será informado oportunamente com a seguinte pauta audiência pública com a participação dos seguintes convidados desembargador Ricardo Dippe do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo juíza Raquel dos Santos da primeira vara da família de São João do Miriti Paulo Ayrã da Silva Bezerra presidente da Associação Brasileira dos Papi Locopichas Policiais Federais para debater as expulsões está encerrada a presente reunião Zé Mario da cidade de São João do Miriti e a presente reunião